Oh 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 oh, só queria que você segurasse a minha mão E para os meus problemas você ser a solução Pena que você mentiu, partiu meu coração E como sempre eu estou jogada aqui no chão Por mais que eu tentasse, isso nunca ia dar certo Às vezes demonstrava ser um cara muito cético Hoje no ar a nossa história eu vou deixar pra depois Meu coração nunca conseguiria amar por nós dois Só queria que você segurasse a minha mão E para os meus problemas você ser a solução Pena que você mentiu, partiu meu coração E como sempre eu estou jogada aqui no chão Por mais que eu tentasse, isso nunca ia dar certo Às vezes demonstrava ser um cara muito cético